olá pessoal bem-vindos a mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vou mostrar algumas espécies de pombos ornamentais que eu tenho aqui no quintal na laje aqui uma uma pomba da raça peruca ela é grandona veja só que linda aqui eu tenho um casal de pombo rabo de leque é uma espécie muito bonita ela treme o pescoço e o rabo fica aberto igual um leque de verdade é um pôr meu meu deus agora é hora disso não estragou o vídeo o pessoal desculpa pela cena eu vou ter que gravar outro vídeo falando as outras raças